Começando a análise da música Back to Black, da Amy Winehouse, tem um formato mais jazz né, então Dm estrutura a ordem inteira também travada, Dm7, então Dm ela é óleo né, então Fá, Dm, depois o Dm7 e 9, depois o Sol menor que é o 2 de Fá, depois Bb, que seria o subdominante do Lá, né, do Lá7, que seria o Mi7, B7, para dar o efeito cromático, Sub 5 e o Lá7, que seria o 5 do Dm para voltar, então é, a estrutura dela seria 4x4 para o finalzinho, o quarto tempo para dar um shuffle, dois compassos completos para cada acorde, então Dm7, até para aproveitar a escala aqui embaixo, se o tom é Fá né, então Fá, Mi, Ré, Dó, então seria, em cima do Sol menor, então para não ficar tão reto, só ficar travado né, então faz a estrutura, Sub 5, 13, 13b, depois o Lá7, então é, vamos fazer só a marcação, ou no caso depois do Sol menor, fazer o Si bemol aqui na região, tanto baixo, até melhor seria, sempre usando o baixo cromático, o ascendente, o descendente, vai em cima da ideia do próprio acorde, então seria a última passagem, da música Back to Black, análise de alguns conceitos, para tocar ela um pouco mais diferente, assim, não sei se eu to um reto, vamos lá. o o o o